Feijão apuradíssimo, podemos desligar, humm, que delícia! Olha o frango ao molho com batata, tudo prontinho! E olha aqui, deixa eu colocar aqui, o arroz! Tudo pronto, gente, olha aí, ó! Terminei, 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 terminei A comida dos nossos irmãos moradores de rua Olha isso aí, amores! Terminei de preparar refeições, agora eu vou encher as marmitas E irei levar para quem está necessitado Um franguinho ao molho com batata Um arroz delicioso, bem soltinho, no capricho E um feijão com caldo bem grosso Olha aí, seguimores! Tudo feito no capricho e será doado com muito amor!